Oi, gente! A paz, Senhor! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, meus queridos, neste momento eu estou aqui falando com vocês. É que já já eu e minha filha estaremos saindo, né? Que a gente vai estar indo para o médico, né? Estou levando ela para mais uma avaliação, né? Se Deus quiser, brevemente ela vai estar se operando em nome de Jesus. E esteja aí, né? Ligadinho, orando por nós, tá bom? E é isso aí, gente, né? Então, a gente tem que procurar cuidar, né? Mas, felizmente, pelo SUS demora muito, gente. Demora. Mas, temos que ter fé e acreditar, né? Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, nesta hora e neste momento, Senhor, queremos te agradecer por tudo. Por mais um dia que o Senhor nos concede. Deus, caminha conosco. O Senhor nos protege, nos livra, Senhor, de todo mal. Guarda o motorista, guarda, Senhor, a nossa saída e a nossa entrada. Abençoe também aqueles que saíram para os seus trabalhos. Meu Deus, abençoe, Senhor. Vai dando livramento, meu Pai. Guia, Senhor, nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.